Eu só escuto isso. Ah, vida amorosa, ai, me ajuda no amor, ai, não consigo encontrar o amor. Eu vou te dar três dicas para a sua vida melhorar. Mas eu vou pedir para você me seguir, comentar, compartilhar e assistir pelo menos um vídeo meu inteiro. Porque isso vai fazer, o Almarish vai entregar os vídeos para você, tá bom? Então, ó, vamos lá. Três dicas para a sua vida amorosa melhorar. Sabe a primeira? Falar com Deus. Já falou com ele? Ah, já falei com Deus, não adianta. Não é falar uma vez. É todos os dias, todos os dias. E olha como você fala. Deus, mostra para mim porque a minha vida amorosa não dá certo. Mostra para mim aonde eu estou errando. Coloca pessoas na minha vida que me ajudem a entender onde eu estou errando. Deus, põe pessoas na minha vida que possam me ajudar todas as noites, todas as noites. E observe as mensagens e as pessoas que aparecem na sua vida. É assim que Deus vai falar com você. Segunda dica que você pode fazer. Fazer o Onopono. O Onopono, sim. Aquela oração. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Essa oração, você está pedindo perdão por coisas conscientes, inconscientes, dessa vida ou de outra vida. Porque a sua vida amorosa pode não estar indo bem. Porque pode ter alguma... Alguém morreu com raiva de você, alguma maldição de uma outra vida, tá? Então, com essa oração você pede. Como fazê-la? É repetir sete vezes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Isso vai fazer uma grande diferença e vai abrir muitos seus caminhos na vida amorosa. Qual é a terceira? É Salmo 91. Ler o Salmo 91 inteiro, repetir ele sete vezes em sequência e em voz alta. Por quê? Porque pode ser que tenha uma macumba, que tenha uma maldição dessa vida ou de outra, consciente ou inconsciente. Pode ser que alguém morreu com raiva de você e o obsessor está com você, fazendo essa leitura, você quebra. Olha que dicas legais. Se você gostou, coloque aí nos comentários.